E já estamos de volta ao vivo, 5 horas e 24 minutos, começando a sua segunda-feira. Olha, pra você que está em casa, nessa estreia, e a partir de hoje, de segunda a sexta, você vai estar junto com a gente no 6 horas notícias. E nós temos um quadro aqui chamado Já Acordei. Mande nesse momento a sua foto de como você está aí na sua casa, antes de sair de casa. Os números estão aparecendo aí na sua tela, 99327-6649, 99327-6649. Manda e você vai aparecer aqui na nossa tela, no quadro Já Acordei. 5 horas e 24 minutos, pra você que está em casa, a gente vai falar de um assunto bem sério, viu? Muitos alunos já se preparam para a volta às aulas. O desafio para os pais é na hora de escolher o material. E claro, a mochila, já que as crianças costumam opinar na escolha. Ah, mãe, quero aquela da Minnie, quero aquela do Mickey. Pois é. Mas olha, no caso das bolsas, é preciso que você pai, que você mãe, tenha um pouco mais de atenção. Iniciou o ano e aí já vem a busca por material escolar. Mas não é só isso não. Pela mochila também. E todo mundo sabe que cada ano que se passa, as crianças precisam de uma mochila maior. São mais livros, cadernos, entre outras coisas que são levados para a escola. Mas tem muita gente que fica na dúvida, qual a mochila que eu devo levar para o meu filho? Nessa livraria do centro de Manaus, tem mochilas de todos os tamanhos, cores, preços, até promoção para economizar na hora da compra. É... Eu tenho consideração o valor da mochila, onde cabe no nosso bolso, né? Então, assim, quanto maior o pessoal, a gente sabe que é mais caro um pouquinho. Mas, com a sensação, eu estou procurando uma bolsa maior, porque ela vai para o segundo ano. Então, a gente vai adquirir mais livros. E aí, você gostou da mochila? Adorei. Eu amei essa mochila. Só que ela está um pouco cara. É, Júlia, mas o preço não pode ser o critério para comprar a mochila ideal. Luiz vai cursar o oitava série do ensino fundamental. Ele já sabe que tipo de mochila vai pedir dos pais. Uma de alça com rodinha. Para casa, se tiver muito peso, eu levo de rodinha. E como eu vou de moto com meu pai, eu uso a alça. Estas são as mochilas da Ana Luíza e do Miguel. Normalmente, eles levam muita coisa para a escola, como mostra a mãe das crianças. Ela fica atenta quanto ao peso. A mochila que eles usam ainda é a mochila de carrinho. E isso facilita muito o transporte deles para ir e para voltar da escola. Mesmo com os livros e com tudo que eles levam e trazem dentro da mochila. Mesmo com todos esses cuidados, os pais devem perguntar ao filho sobre o trajeto dentro da escola. Os pais precisam ficar atentos e usar essas dicas na hora de escolher a melhor mochila para os filhos. Tem que ter atenção mesmo, né? Agora, a Gabriela Moreno está na nossa sala de visita e vai receber, está aqui já em nossos estúdios, um especialista, um ortopedista para falar mais sobre esse assunto. Para você que está em casa, fique ligado e fique atento. Gabriela. É isso mesmo, Bruno. A gente sabe que as crianças optam muito na escolha da mochila. Mas, doutor, a gente está aqui com o doutor Medre Henrique, que é ortopedista pediatra. Doutor, fala para a gente qual seria a mochila ideal para o pai que já se prepara para comprar o material de escola. Primeiramente, bom dia. Então, a mochila ideal seria uma mochila que tenha, no máximo, a mochila sem nada, 1 kg. Para quando a criança for colocar o material, ter no máximo de 10 a 15% o peso da criança. Por exemplo, a criança tem 60 kg, já no máximo 6 kg que ela pode carregar. Então, uma opção também que nós vimos na matéria são as mochilas de rodinha. São boas, o problema é a questão do preço. Outra coisa importante é a estrutura que tem no colégio. Porque não adianta a criança ter uma mochila de rodinha, mas ela vai estudar no segundo andar e ter que subir a escada. O que ela vai fazer? Vai carregar a mochila apenas com uma mão, certo? E se colocar no tronco, botar a alça, aquela mochila de rodinha é um pouco mais pesada. Então, a criança vai ter um excesso de peso e vai dar problemas futuros, como, por exemplo, dor articular no ombro, dor na coluna, que vai prejudicar o dia a dia da criança. Agora, as crianças, elas... Criança nada sente logo no início, mas vem prejudicando com o tempo esse excesso de peso. Em qual idade, mais ou menos, elas começam a sentir esses prejuízos? Pois é, a criança é muito ativa, então ela brinca, está doendo um pouquinho, mas não fala para os pais. Mas, assim, tem estudo que fala que dois, três anos, ela carregando um peso diferente do ideal para ela, vai apresentar dores, entendeu? E muitas vezes a criança pode ficar com um pouco de desconforto e alterações no nível, né? A criança está tendência ainda mais para um lado do que para o outro, e isso é um alerta para os pais, tem que levar no ortopedista. Agora, qual seria esse peso ideal e como que os pais podem verificar esse peso? Pois é, o peso ideal é, no máximo, 15% do peso da criança, tá? Então, como eu falei, por exemplo, a criança que tem aí 60 quilos, é no máximo que ela pode carregar, é em torno de 9 quilos, tá bom? E uma coisa importante, quando for comprar a mochila, leva aquela balancinha, né, que tem aquela portátil e pese a mochila e vê que ela, sem nada, tem que pagar no máximo um quilo, tá bom? Entendi. Então é isso, doutor. Então é importante que os pais devem ficar atentos mesmo nessa situação, porque prejudica realmente a saúde, né? Com certeza. Prejudica bastante, hoje em dia, de cada vez mais cedo, a criança vem com essas dores de coluna aí, com relação à má postura e peso em excesso na mochila. Olha só, doutor, a gente tem uma... a gente viu aí na matéria que existe uma criança que vai de moto para a escola e põe a mochila nas costas, e depois desce da moto e vai de carrinho. Isso aí é meio perigoso, né? Percebe bastante. Quais casos, doutor, que existem aí que a gente pode citar aqui no 6 Horas Notícias de danos que já causaram aí? O que a gente pode falar nesse momento? Então, danos. A criança, primeiramente, ela vai ter dor muscular, né, na coluna, lombalgia, cervicalgia também, que são as dores na coluna cervical. A criança pode ter dor também, principalmente no trapézio, né, onde vai a alça da mochila, tá bom? E outra coisa também são as dores, além de dores na coluna e ombros, pode também ter desvios, né? A criança está andando, você vê ela de costa, ela está meio tendenciando para um lado. Muitas vezes, o que é? A criança usa a mochila só de um lado, né? Você vê isso também. E a matéria, como você falou, é uma coisa bastante importante, aquela criança lá, porque ela tem a mochila de rodinha, que é mais pesada, mas ela usa como alça, né? Pois é. E uma coisa importante também na mochila, quando você for escolher, são aquelas tiras abdominais, para poder distribuir o peso, tá bom? Uma coisa bastante importante. Doutor, agora a gente recebeu uma pergunta aí no nosso Facebook, né, no nosso WhatsApp. A Elaine está perguntando se aquela mochila acolchoada é a ideal para a criança ou não interfere em nada? É o ideal. A alça tem que ser acolchoada, tá? O tamanho da mochila não pode ultrapassar o tamanho do tronco da criança. Você vê criancinha pequena com a mochila que parece o tamanho da criança, né? Então, isso não pode acontecer, tá? Então, tem que ser bastante acolchoada, não pode ser fina também, tem que ser larga, porque fina dá pressão só em um local. Então, a criança vai ter dor naquele local. E a altura também é muito importante, né? A altura é o nível da nádega. Se a gente ver também em muitas crianças que, acho que é moda, né, a mochila lá embaixo, né? Então, isso daí pode prejudicar também a coluna da criança. Doutor, é aquela que amarra na cintura, né? Abdominal. Ela prejudica também? Não, pelo contrário. A tira abdominal, ela é bastante importante. Por quê? Porque ela vai distribuir o peso. São três pontos. O abdominal e as duas tiras. Agora, esse alerta não fica só para a criançada, não, né, doutor? Não, para os adultos também. É porque os adultos também. A gente sabe que, principalmente na época de universidade, existem vários livros, existem várias coisas. Mas, um ponto importante também, Gabriela e doutor, é que a lista do material escolar, ela é imensa. E aí, como é que fica? Fica... como é que... a própria escola tem que ver isso? Ou o próprio pai tem que exigir? Como é que é, doutor? É, uma dica, né, porque cada vez mais as crianças estão levando muito material, né, para o colégio. Então, uma dica, o que que seria? Colocar armários, né, na própria escola, onde a criança não precise ficar carregando um monte de livro. De acordo com o tempo para o outro, né, do colégio, lá, uma matéria para a outra, você vai lá no seu armário, pegue o que você vai usar naquela matéria e leve para a sala de aula. Isso seria o ideal, né, infelizmente, não é. Tem que saber distribuir, né, esses materiais, doutor. Mas, coisa importante também, são as crianças pequenas, muitas vezes, levam brinquedo dentro da mochila, isso vai pesando. Então, os pais têm que ficar atentos lá, né, para ver o que a criança está levando, para não ficar com peso em excesso. Olha, doutor, veio pergunta do Facebook, agora, nesse momento, do Jorge, lá, do Jorge Teixeira. Com quanto tempo a pessoa já pode perceber aí no filho essa dor na coluna, esse... É, geralmente, a criança, ela fala, né, para você, pai, está doendo aqui a coluna. Principalmente, quando a criança é muito ativa, ela brinca, ela vai, então, está prejudicando aquela atividade dela, ela começa a falar, pai, está doendo a minha coluna, está doendo o meu ombro. E o pai tem que ficar atento, né, tem que ficar atento nesses sinais de alerta. Principalmente, dor. A criança, quando está correndo, sente uma dorzinha, quando está brincando, sente uma dor no ombro, né, então, você tem que ficar bastante atento, conversar com o seu filho, que ele vai lhe expressar os sintomas para você. Agora, quais são os principais problemas que podem ser causados, né, as doenças? Quais são os nomes para a gente identificar? Assim, a mochila, apesar, não vai causar, por exemplo, muitos pais perguntam se vai causar escoliose, né, que é uma, já é uma doença estrutural da coluna. Não causa escoliose, tá? Mas ele causa, além de dores, pode ter desvios também, que não seja escoliose, mas se divide, principalmente a cifose, né, a criança, ela vai carregando com a mochila com o pescoço para frente, daqui a pouco você olha para a criança e está com má postura, né, isso deve ser tratado, porque se a criança já no início tem má postura, quando chegar na vida adulta, vai ter bastante dores. Justamente essa, de ir para frente, né, a gente vê que a postura fica ruim, realmente. Agora, o Jorge, lá da Glória, Jorge não, desculpa, quem é diretor? O Fabrício Costa, lá da Glória, desculpa, ele está perguntando quem usa a mochila para frente, dentro do ônibus, comer de assalto, isso também prejudica, né, doutor? É, prejudica também, né, porque justamente a mochila pode ser feita, usada na costa, né, justamente para distribuir o peso. Quando você usa para frente, a tendência é você cair para frente, né, então, para você não cair, você joga o seu corpo para trás, e isso vai causando uma alteração lá na região lombar, tá, e pode ter dores lombares no futuro, principalmente adulto. Tá certo. Doutor, a gente agradece a sua participação aqui na primeira edição do 6 Horas Notícias, viu? E a gente agora vai falar com o Bruno, né, que vai dar dicas de reforma de mochila, que é uma novidade aqui. Muito obrigado, viu, doutor, obrigado a sua presença aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Nosso jornal 6 Horas Notícias. Olha só, a gente continua falando sobre opções de escolhas na hora da compra da mochila escolar. São os preços, mas existe uma forma de economizar e deixar o seu filho feliz. Sabe aquela mochila do ano passado? Aquela velha, rasgada? Aqui em Manaus, tem gente que faz a reforma dessa bolsa. É, para os pais, uma economia e tanto, hein? Começo do ano é sinal também de início das aulas. Os pais precisam se organizar financeiramente para comprar o material escolar, principalmente a mochila, um dos itens mais caros dessa lista. E pensando em economizar, uma opção que cai como uma luva para muita gente é consertar para não comprar de novo. Ó, por exemplo, essa minha bolsa aqui, ela quebrou, eu consertei. Dei uma costradinha, né? Bem, geralmente eu procuro consertar, né? Porque na altura do caminhonato a gente tem que procurar economizar o máximo, entendeu? A palavra de ordem para muita gente esse ano é economizar. E essas pessoas que estão buscando por essa economia são excelentes clientes para os empreendedores que estão buscando aí uma renda extra no mercado. O conserto de mochilas tem se tornado algo frequente. E no início do ano letivo, então, nem se fala. Com o preço delas em alta, o jeito é reformar a usada, que sai bem mais em conta do que comprar uma nova. Creio que é por conta da crise, né? A crise financeira aqui na nossa cidade, no nosso país, está muito grande. E as pessoas, em vez de comprar uma mochila nova, vai recuperar uma que está em bom estado de uso ainda. Esta gente administrativa tem uma filha de 12 anos. A mochila que a estudante usou no ano passado rasgou, mas ainda está em boas condições. Ela não pensou duas vezes e trouxe o item para reformar. Porque uma mochila boa hoje, você não encontra em torno de 200 e pouco reais, né? E com ele o conserto sai bem mais barato. Uma mochila que eu compro, eu uso 2, 3 anos, mandando consertar. Então sai bem mais em conta eu mandar consertar, fazer uma costura, colocar um zíper de que comprar uma nova. Só nos meses de janeiro e fevereiro, o Silas conserta mais de 300 mochilas. O valor varia de 10 a 150 reais, dependendo de qual seja a situação em que o item se encontra. O negócio deu tão certo que ele teve até que expandir os serviços para atender pedidos de reformas de bolsa e malas. Eu me sinto feliz, me sinto realizado. É uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? E é isso aí, vamos consertar bolsas. Se você gostou da ideia e quer economizar nesse início de ano letivo, é só procurar o Silas, que é fera desse assunto. Olha que legal aí, o amazonense se reinventando, tentando driblar a crise. A gente vê muita gente procurando uma forma de ganhar um dinheirinho a mais. Bruno, isso é muito interessante, muito legal. Parabéns aí para o Silas. É um serviço de economia, porque vai economizando aí no bolso do pai, da mãe, tentando reaproveitar aí a mochila. É um santo conserto mesmo, né? Olha o número dele, para quem quiser saber mais sobre o santo conserto, daqui a pouco no nosso Facebook vai estar disponível o número dele para você aí fazer a reforma da mochila do seu filho. Gabriela, fala para mim, não tem mochila, não tem nenhuma bolsa rasgada lá, não tem guarda-roupa não, né? Olha, vou te confessar, eu tenho uma bolsa lá que eu estou com pena de jogar fora, mas está rasgadinha, quem sabe a gente entre em contato aí com... Leva lá no santo conserto, né? Santo conserto. Olha só para você que está em casa, ligado no 6 Horas Notícias, na manhã dessa segunda-feira, são 5 horas e 40 minutos. Muito obrigado pela sua audiência e eu já acordei, já teve gente que já mandou foto aqui para a gente. Tem gente participando aí com a gente, a gente vai ver agora, olha lá, assistindo a gente aí, que legal, a entrevista com o doutor. É o Alberto curtindo a nossa entrevista aí com o doutor, olha aí, ó, ligadíssimo no 6 Horas Notícias. Muito obrigado, viu, Alberto? Obrigada, velho. Tem gente aí que está curtindo a entrevista, assim, Mar da Compensa. Alô, Zona Oeste da capital, é o Jacordeia. As pessoas enviando as suas fotos aqui para o nosso 6 Horas Notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Alô, Alberto, todo mundo assistindo aí. Aonde, diretor? Lilia Refeições, manda aqui o nosso café para cá, então, logo, né, Gabi? É, é, é. Todo mundo ligado? Olha, continue mandando a sua foto, continua participando aqui. O que você quiser saber, o que você quiser opinar, é só ligar aqui para a gente, que a gente vai com certeza mostrar durante a semana aqui para você. A gente tem mais foto, viu? Tem mais foto? Tem o Miguel na academia, olha aí, de manhã cedo, que bacana, né? É isso mesmo, Miguel, aproveitar, né, para a saúde, é. Todo mundo treinando aí. Muito bem, muito bem. Informa, acompanha também aqui as notícias dos 6 Horas Notícias. Olha aí, rapaz, olha como eu estou bonito ali, Gabi. Olha, é o Frank. Essa bebezinha aí está tirando, está ofuscando essa beleza, viu, Bruno? A bebezinha. É verdade, olha aí, ó, Frank, Del e Refe, que estão assistindo a gente também. Muito obrigada pela participação. Continue mandando as suas fotos, mande aqui para a gente, Já acordei com o nosso WhatsApp, olha quem está aí. Não, enche essa tela, já está cheia a tela. Olha quem é. Eu só reconheci por causa do óculos. Marcia Lasmar, que daqui a pouco, às 10h, aliás, 11h, tem o agora aqui na tela do SBT Amazonas. Marcinha. E está assistindo a gente aqui. Que legal, um beijo, Marcia. Mas será que não dá para clarear um pouco essa cara dela sem maquiagem, não, Gabi? Olha quem está aí. Olha aí, Wallace, o querido, que bacana, muito legal, participando aí com a gente. Olha aí, Wallace, está com uma carinha de sono ainda, viu? Está lavado, né? A barba não está branca ainda. Que bacana, obrigada, Wallace, por assistir a gente, participar aqui com a gente, viu? Grande beijo. Olha aí, até o intervalo com você, até a próxima a gente volta com mais informações ao vivo dos últimos acontecimentos aqui da capital e também do interior. Seis horas, volta já, já. Tchau, 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 tchau.